Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guilherme, bem-vindos aí a mais aí do canal, dessa vez aqui galera, um vídeo bem sintórico pra tentar comprovar pra vocês que dá pra jogar em alguns smartphones, tá, com dual-core e processador, e até 4GB de RAM, compatíveis, por exemplo, com os modelos do Zenfone 2, que dá pra jogar com um programa chamado Ding Booster, tá, ele, eu não sei o que era, o aplicativo, eu deixei tudo no full, tá, eu vou até cancelar a parte dele, tem que estar levando muito tempo, eu deixei tudo no full, as configurações, vou mostrar pra vocês aqui, aqui em geral, eu coloquei assim, tela em HD, tá, coloquei qualidade da tela no alto, partículas também, tudo no alto, tudo maximizado, e antes, eu tinha muito problema, cara, tem partidas contra bot, eu criei duas partidas aqui, eu criei duas partidas contra bot, tipo, pessoas humanas contra bot, né, vocês podem ver meu ping ali, que agora é de madrugada, não tem muita gente com a gente que tá dando, mas às vezes chega assim, a ter muita coisa, e cara, o jogo, tá muito estranho, claro que as telas de loading aqui, ó, que vai pro cache, etc, ele realmente demora um pouco, tá, pra carregar, também não posso dizer que faça milagre, porque depende de algumas informações do jogo do servidor, eu achei isso bem estranho, mas, dentro do jogo, porra, fui de, fui muito bom, cara, sério, eu joguei umas partidas ali, contra os bots, mano, 30 FPS, 25, é, e sei lá, cara, menos, não é querer falar assim, ah, mas é que você tá jogando contra aí, mas, véi, antes, eu vou até depois, no final do vídeo, eu coloco, eu posso até fazer isso agora, eu acho que não vai achar nenhuma partida, o que eu fiz aqui, eu vou até mostrar pra vocês, eu baixei um programa aqui, chamado Game Booster, eu nunca fui decreditar muito nesses aplicativos, né, olha, ele aparece isso daqui, mas é só, tipo, dispensar, tá, você clica aqui na tua bandeja, e arrasta pro lado, né, então, aqui ele aparece publicidade, quando tá, quando não tá no jogo, dentro do jogo, não apareceu nenhuma publicidade, então, eu vim aqui na minha Play Store, é, digitei aqui, ó, Game Booster, ah, mano, que ali, eu tô pagando, saco, ah, tá, eu tô pagando, beleza, Game, gosto, porque eu já tinha lembrado que, em alguma vez, tinha alguma coisa assim, entendeu, o que acontece, aí tem esse Super Speed Cleaner e Booster, e tem esse Game Booster Play Games Faster and Smooth, você pode ver, que, são as maiores notas, tá ligado, eu achei muito estranho, porque tem vários Game Booster, o que eu achei, cara, é esse daqui, que tem esse foguinho, tá, tipo, achei muito estranho, porque o pessoal comenta que funciona, e etc, daí eu falei, porra, mano, será que vai aumentar minha FPS, porque eu queria, um, deixar root, e tentar fazer, o, o GL, o GL, o GL Tools, tá, eu queria tentar fazer esse cara aqui, só que o GL Tools, mano, não deu boa, então, o próximo, que tinha aqui, era o Game Booster, aí eu resolvi baixar, entendeu, e deu certo, cara, simplesmente funcionou, posso ter um C, ah, muito bom, não sei o que, 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 então, enfim, é, aí deu ele por segundo, e ele é gratuito, aí eu pensei, porra, vou instalar o Game Booster, porque todos aqui tem assim, acelerador de Android, limpar, acelerar o Android, sabe, aí eu pensei, porra, mano, será que essa porra funciona, e deu certo, cara, sabe, ele coloca os joguinhos ali, outros também aqui, falam que funciona, então, eu achei muito interessante, cara, eles acelerarem, aí eu baixei, instalei, e ele vem com dois, e ele vem com, deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele vem com três ícones, tá, se você clicar no primeiro ícone aqui, ele já vai dar um boost no celular em si, certo, e ele é bem diferente daquele boost, que dá, quando você limpa, pelo próprio aplicativo, aí você joga uma publicidade na cara, mas aí esse daqui é só você tirar, você clica aqui em voltar, eu tenho no meu celular, eu tenho uma tecla de voltar, né, eu tenho teclas, aqui, e é só clicar e arrastar na bandeja, e a mesma coisa, aí tem aqui, o games, né, que eu só, eu cliquei aqui, daí ele adicionou sozinho todos os jogos, demorou um tempinho, ele adicionou todos os jogos, tá, e também tem aqui, o game boost, o status dele, tá em auto boost ali, se você marca, essa opção, o que que acontece, você, ativa, e ele vai vir ativo aqui, toda vez que abrir um jogo, quando o jogo estiver carregando, ele vai detectar que o jogo foi aberto, que nem aqui, no caso do Arena of Valor, se eu clicar aqui, ele vai fazer isso daqui, eu posso até, ele vai fazer isso daqui, Arena of Valor Boost, ou seja, ele está melhorando, os caminhos, e as variáveis de memória, e de processador, cara, eu achei isso muito foda, muito interessante, então eu consegui, cara, jogar, claro, o processador do meu, do meu zonifone, é um Core 2 Duo, ou um Dual Core, mas aqui, eu consegui jogar em tela HD, qualidade de tela, e qualidade de partida, com tudo no full, eu achei muito interessante, eu fiz duas partidas, contra bot, testei, naquele fechado, lá que está no mercado, ah, mas ele não aumentou, teve a história, com o combate, aqui, com busca do servidor, tem esse tempo, essa perdida ali, que tem a partida contra bot, é que eu mesmo criei, para ver, e eu falei, ah, vou sair disso daqui, entendeu, vou só testar aqui, isso aí rapidão, essa outra aqui, era com pessoas, ele demora um pouquinho, porque está buscando, servidores de informações, mas cara, eu achei que a regula, muito rápido, pelo menos para jogar, sem lag, com o jogo todo bonito, eu achei muito incrível, coisa que eu estava, reclamando bastante, de travar o celular, e sei lá, eu achei muito, muito legal, claro que é sempre interessante, vocês terem, celulares melhores, mas vou testar, no celular do meu namorado, vou testar, passei para o pessoal, no WhatsApp, e vamos ver, se eles querem testar, ou não, o MS, eu vi que, ele não somiu, mais a 50, outra coisa, que acontecia direto, para mim, era, questões, de partidas, como é que posso, explicar para vocês, que eu sempre, entrava no final das partidas, mesmo contra pessoas, carrega o 100%, só que demora demais, para entrar, acho que até vou criar, uma partida aqui, para ver se realmente, funciona, como uma partida normal, vou dar um concluir, o mínimo, que posso ganhar, é dinheiro mesmo, eu não ligo muito, para andar, com 1, para andar, com 1, com 1, com 2, com 1, com 1, Agora funcionou normal, antes eu clicava e ele não funcionava, eu achei muito estranho, mas, vamos nessa. Vou jogar assim mesmo, só pra mostrar pra vocês que tá gravando, isso que eu achei outra coisa bem legal também, bem incrível. Tipo, tá gravando, antes ficava lagando pra cacete, eu sei lá gente, não tenho explicações, claro, eu tô no celular. Mas, vamos ver o que que rola aqui. A bateria do celular não tá carregando, tá direto na coisa. Outra coisa, o jogo não esquentou. Ah, agora que começou a esquentar, eu falei, mano, o jogo, tipo, que nem eu fiz três partidas, ou seja, faz mais de quarenta minutos que eu tô aqui testando e não tinha esquentado até então. Agora realmente esquentou. Claro, eu tô com o carregador aqui, ó, pulgado. Não sei porque que eu tô com o carregador pulgado, mano, vou tirar o carregador e deixar só na bateria. Mas aqui tá bem, sei lá, agora sim que começou a esquentar, mas, enfim... Vou até dar uma hot tab, porque se o booster tiver aqui, ó, ele mostra a temperatura, tá em vinte e cinco graus. Eu duvido muito. A RAM subiu pra sessenta, antes ficava em cinquenta e cinco. Mas, vamos ver. Aqui tem um negócio... Ah, tem aqui um negócio aqui, ó. FPS monitor. Não sei se eu ativo isso daqui, mano. Ah, tá, tem que te pagar. Beleza, não tem problema, ó. Eu tenho quatro cores, tem a resolução, a densidade, a memória RAM. Aqui tem todas as informações do meu telefone. Ah, beleza. Vamos voltar pro jogo lá. O importante é carregar cem por cento. Opa, tomei reconect, né? Ih, vi, vi, vi. É, porque fiquei mudando de tela, né? Fui Google. Tomara que eu não caia, senão o pessoal vai me xingando. Mas, enfim, ó, tem um cara ali que tá cem por cento. Tem um cara do outro que tinha que tá cem por cento também. Então, assim, vamos ver se vai dar um... Bom, como eu fiz essa cagada aqui, talvez, né, eu... Enfim, acabe chegando no final. Que nem eu queria mostrar pra vocês isso. Outra coisa também, pessoal, é vocês deixarem o celular de vocês em modo alto desempenho quando vocês forem jogar. O meu, ontem, eu deixei em modo... Pra entrar às seis da manhã, em modo economia de energia. Aí, cara, começou a restringir rede, começou a restringir... Mano, começou a lagar. Cagou com tudo, né? Sério, cagou com tudo. Mas, antes, eu nunca consegui ativar o modo full, né? Deixar tudo bonito em HD, as partículas. E agora, acho que eu vou acabar usando sempre esse... Aplicativo aqui do booster. Quando eu estiver jogando, cara. Achei ele muito, muito bom, velho. Sério, pra mim... Com quatro cores de processador, funcionou muito bem, cara. Eu já tava ficando até meio chateado, porque falei... Porra, mano, só laga... Dá lag, trava tudo, né? Bom, o meu terminou de carregar. Ou o pessoal tá muito lagado, ou sei lá. Por isso que eu tô um traí. A inteligência artificial é melhor. Eu saí do jogo, reconectei. Eita, bugadão. A 14, 21, nossa. Bom, enfim, acho que bugou aqui mesmo. Não por minha culpa, né? Mas, tá todo mundo... Tem porcentagem diferente. Já tá demorando demais pra começar o jogo, velho. Então, o vídeo fica por aqui. Eu só queria mostrar aqui dentro do jogo, tudo full, se ele vai travar ou não. E, às vezes, ele até deu uma mensagem falando... O celular não é bom, você vai ter que diminuir a configuração. Não sei porque que... Ah, beleza. É, já tinha começado o jogo mesmo. 200. Ó, o FPS começou a subir. Alguém já tava jogando com o meu personagem. Já tô level 2. 128 de ping, mas beleza, o ping tá ok. Interessante seria o FPS mesmo. Talvez alguém morreu com o meu personagem, pra que tá um FB ali. Ó, tá 0 barra 1. É, provavelmente, me fuderam, né? Não, não foi que morri, não. Foi o cara do top. Não sei se o cara vai ficar mid aqui. Cadê esse? Então, começou, faz 2 minutos. É, eu dei o reconnect, infelizmente, fudu. Mas, vamos ver, cara, se contra os pers... Sempre que ficava oscilando... É... O jogo, pra mim, ele sempre oscila. O filho da p***. Ele sempre ficava oscilando ali, cara. Em 10, ali eu já vi que foi pra 15. Já deu uma travadinha mesmo. Acho que contra players, realmente, cara. Precisa renderizar os players. Não por favor! Não por favor! Não por favor! Ele se derrotou! Não por causa! Não por favor! Mas, os caras estão destruindo, cara! Desenvolviendo. Jesus! Não por favor! Chac, você é tão forte. Um alí que foi derrotado. Ah, estou muito lento. Eu não vi quanto foi o FPS. Talvez por eu estar gravando, mas enfim... Eu vou deixar mesmo assim. Não faz diferença. Morri mesmo. É só para um vídeo teste. Um alí que está procurando o inimigo, Tauru. Eu estou de volta. Eu não entendi como eu morri para a Raposa, mas tudo bem. Um alí que foi derrotado. Tauru. Deve ser mais rápido. É어요! Ficou muito lento, pesado com sono, resolvi fazer esse vídeo aqui no final mesmo. Só porque eu achei muito impressionante. Parece que esse deverá ser. Sua torre foi destruída! Sua equipe destruiu uma torre! O inimigo ultimo! Um inimigo foi destruído! No meu caminho! Um inimigo foi destruído! Sua torre foi destruída! Nosso torre alto está sendo atacado! Um inimigo foi destruído! Eu já vi! O inimigo foi destruído! Um inimigo foi destruído! Não está tudo em mim! Não está tudo em mim! Minha capacidade de avançar! o jogo eu simplesmente tiro o pecelinho talvez continue na narrativa para vocês aqui falando o fps está mais estável não sei o que perdi dois minutos fora do jogo não dá nada morri duas vezes já mano, esse cara está muito forte esse cara está level 10 esse cara está na nossa jungle olha que merda eu queria mostrar para vocês para conseguir jogar Liliana pelo menos contra os aí pelo que eu percebi aqui quando os caras mandam essas mensagens mano o que é para 15 FPS então começa a aparecer mais coisas na tela um alí que foi derrotado 16, 14 5 inimigo, Onslaught um alí que foi derrotado o que é que isso vai te atender um inimigo foi derrotado um alí que foi derrotado um alí que foi derrotado um alí que ficou derrotado um alí... um alí que foi derrotado e até para a minha direção Um inimigo foi derrotado! O inimigo foi derrotado! Ah, a mortalidade foi derrotada! Um inimigo foi derrotado! Ah, agora caiu para 10, agora diminuiu. Agora que entrou em uma TF pauleira ali. Então, agora que foi cair. Agora, podem ver que sumiu a sombra, está só uma bolinha. Agora que foi dar problema de Hargon. Então, agora deu problema de Hargon. Um inimigo foi derrotado! Oh, trois... Enemigo, derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Enfim, inimigos legendários! Ah, estou de volta! Simon moi João mon compte um... poder deve. Dollar patria um... 总 éAA Enemie triple kill! Enemie triple kill! Enemie triple kill! A raposa tinha que ser salvada! 11 barra 0 Flodest Flodest Lorde milagre Ah! Eu estou de volta! красивα 2 Subkey 3 2 DIA 2 6 Mano, ela está muito forte, não dá. O inimigo está derrotado! O inimigo está derrotado uma torre! O inimigo está derrotado! Um inimigo está derrotado! O 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 inimigo está derrotado! Um inimigo está derrotado! O 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 inimigo triplou-lo, muito morto! O inimigo atrapalha! Nosso base está em atraso! Talvez por causa do PC-NIMP, não sei. Aqui até esse clique, mano, muito rápido! Aqui está contando o dinheirinho, hein? Não, mano, esse cara quitou! O maluco quitou lá, vai se ferrar! O gatito! Cara, o cara é um lixão! Sem recompensas aqui, tem maluco! Esse cara ficou dois guardando! Eu que entrei depois, mano! A menina que carregou... Carregando no... Olha, esse carregamento com o item carregando... Isso daí não tem o que fazer, mano! É do jogo, tá ligado! Como foi? Prata 2, mano, né? Vai se dar banho a esse cara aqui... Eu morri, o cara morreu, não tinha o que fazer, né? Então, não tem medo de não! É... Porque até com a I... Agora eu vou fazer a parte gravando com a I... Pelo menos... Vamos pegar uma roleta aqui... Vamos ver a sorte... Opa, mais um! Vamos pegar uma roleta aqui... Vamos pegar uma roleta aqui... Vamos pegar uma roleta aqui... Só pra vocês darem uma olhada... É... A partida contra a bot... Vai ficar muito difícil... Só pra vocês... É... Agora verem o FPS... Do Game Booster... E vamos ver se ele funciona ali... Quer dizer... Como eu tô... Ah, não, 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 não... Ah, espera! Pô, cara... Esqueci de melhorar aqui... Pera aí... Tem que deixar tudo full de novo... Ó, o que que ele fez? Foi a qualidade da tela... Pera... Vamos deixar aqui... Eu posso até deixar em médio... Porque já acontece... Pelo menos não fica sombra, mano... Eu não gosto de jogo que tem sombra... Mas enfim... Vou deixar full... Foda-se... Porque a tela em HD lá... Ficou em HD... A qualidade... Ah, aqui os pontuais eu vou deixar também... E qualidade das partículas... Vou deixar tudo no máximo... Vamos contra os bots... Porque o que acontece... Eu joguei partidas contra os bots... Não... Não teve problema nenhum... O Game Booster tá ok? Tá ok... Aqui ó... O Game Booster só que tem o PC livre conectado... Né... E eu tive que dar aquele reconecto... Nossa... Então vamos ver aqui... Eu acho que aqui vai de boa... Estou acreditando que o Game Booster funciona... Se realmente tiver algum... Algum problema com a tela estando aí... Eu vou pegar até um herói que mata mais rápido... Corre... Opa... Ganhei uma carta... Ganhei um herói que mata mais rápido... Ganhei um herói... Não... Ok... Bom... Depois eu... Trevo aqui... Até para carregar aqui... Tá bom... Tá bom... Enfim... Deu certo... Mas... Contra players ali... Realmente... Na hora que veio todo mundo... E estourou aquele monte de magia... O celular... Ou... Talvez porque tá gravando pelo PC livre... Ô mano... Que saco... Tem um celular aqui então... Acho que eu vou criar uma... Contra eu mesmo... Contra bots... É que aqui tem pessoas... Mas... Se bem que eu não via muita gente... Ficava mais eu na lane... Contra alguém... Só para matar... Tá ligado... Mais um testando... Que vai que voa... Pegar o Valheim... Que é mais rápido... Eu tô com fome também... Só para que eu tô ficando... Atacando magia... Não tem seguido nenhum nisso... Mas... Se realmente... Ah... Vou deixar o link no vídeo aí também... E outro... Se realmente o Game Booster... É... Ele não funciona... Digamos... Se for o PC link mesmo... Até aqui vai cair né... Se não partilha com pessoas realmente diferentes... Para renderização do jogo... Até tirei da bateria... Aqui... Não tem problema... Se por um pouco... Depois... A partida... Comou bem pouco... É... 14%... Pô... Tô demorando para achar o jogo... Não é culpa minha... Eu acho... Tô tento fazer outro negócio... Com o Backpack... Eu te respeito... Deovan me ensinou... Eu acho que... O ideal seria eu... Parar de gravar com o PC link... Mas... Daí... A parte ruim é que vocês não conseguiriam... Vocês acham que seria mentira... Com o PC Boost... Com... Tipo... Pessoas... Já que... Eu queria provar que o PC link... Tá dando problema... Cara... No celular... Porque eu tô fazendo a gravação da tela... Também... Ó... Eu vou montar uma contra boot... Aqui... Daí... Se cair... Contra... Os bots... Tipo... A configuração... Aí... Eu tenho certeza que eu PC link... Tá dando... Ruim aqui... Mais certeza ainda... Porque... Eu não tinha testado contra pessoas... Eu só testei... Como é que eu preciso encontrar... É... Os bots... E as vezes... A gente sabe... Tipo... Não... Pô... Não tô entendendo disso... Pô... Pô... Gente... Tá demorando demais... Eu vou... Eu mesmo vou criar... O quanto os bots... Colocar todos os bots lá... Vamos ver o que acontece... Isso não vai ficar muito demorado... Isso daqui... Tá... Vai dar certo... Vou criar aqui... Porque a ideia... É... É... Testar o celular... Cara... Vou pegar o Valheim... Cara... Vou pegar o Valheim... E talvez... Renderizar... Outros personagens... Tipo... Humanos... Eu não sei se é mais difícil pro jogo... Mas enfim... Sei que eu gostei... Vamos ver... Se aqui agora... Cair... O que ficou aí... Realmente é o PC Link... Porque eu fiz uma partida aqui... Ficou bem... Sem o PC Link... Gravando na tela... Quer dizer... Você fala assim... Ah... Eu baixei o Game Booster... E... Cara... Tô jogando aqui... Tá muito complicado... Hum... Aí... Partidas com pessoas... Realmente... Deve ser muito complicado... Eu até gostei... Porque... Porra... Mano... Eu entrei antes que os bots... No... No caso... Antes das outras pessoas... Na verdade... Pra ir pras lanes... Na partida que eu joguei... Contra pessoas mesmo... Achei muito legal isso... Não... Nosso... É... Não é... Nossa, mas será que é a Laurel, velho? Ó, aqui, vamos ver se eu saio antes desse. Aqui sempre demora, velho. Não era para demorar, velho. Não, beleza. Fps 30, 27, 28. Ué, cara, não carregou, mano. Olha, não carregou a sombra. Ai, que estranho. Não, pera aí, mano. Vai dar que eu perdi a minha espécie. Que estranho, cara. Ué. O que já tinha feito com sombra, com tudo certinho. Pode ser o PC Link mesmo. Que merda é isso? Que mentira, os cara começam com 5.6 e nem começaram o jogo. O que já tinha feito com sombra? Nossa, estou caindo de sono, velho. Ué, que bizarro. Por que será então que não tinha sombra no jogo? Antes não dava essa mensagem de... O jogo pode ficar inconsistente. Que estranho. Bom. Eu tenho certeza que eu posso fazer. Já que carrega rápido, é fechar aqui. O PC Link eu vou deixar aberto, é óbvio. E abrir o Arena Familiar de novo. Opa. Tela errada. Até para mostrar a tela do próprio celular que atrasou. Nossa. Acho que eu vou cancelar o PC Link. Mas antes eu quero... Óbvio. Eu abri sem dar o Booster. Daí ele vai carregar aqui. Aí geralmente ele minimiza. E detecta porque está alto aqui. O Gamer Booster. O Gamer Booster. O Gamer Booster. O Gamer Booster. É, gravar mano, realmente trava demais. Ou até que foi errado. E temos que ficar muito fácil. E agora a gente está tonto, mas... É, mas tem que ir embora. O Harry. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Aqui vamos lá... O Honey. Vamos lá... O L. Onde está aqui, tudo mais... Não tem que ir embora... Vamos lá... Não tem que ir embora... Não tem que ir embora... Cara, isso daqui foi muito rapidinho, sério. Olha, está tudo frio, não sei por aqui que a hora deu ruim, mas é frio. Eu acho que realmente o PC Link tudo é meu negócio. Não deixei nem carregar, mas ali carregava bem. Gosto até a taxa de atualização do jogo. Eu não consigo dar uns bugos loucos. Gostei. Gostei. Muito estranho. Fiz uma alteração aqui no modo de qualidade de transferência. Gostei. Bem-vindo. Agora vocês veem que eu estou com a sombra. Estão vendo? Olha, caiu para dezenoito FPS. Dezenoito. Estão vendo? Estão vendo? Já estou com 20 FPS. Lá é o PC Link e a gravação, galera. Eu não vou poder jogar e gravar pelo celular que vai cair muito FPS. Porra, que bosta. Já congelou. Já congelou. Isso, ó. 15 FPS. Isso daqui não aconteceu. Então, realmente, cara. Tem um problema no PC Link mesmo. Ó, esse 14 FPS que vocês estão vendo aí, ó. Esse daqui, cara. Mano, eu estava com muito, cara. Sem o bagulho. Foda, né, cara? Porra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Já está aqui minha confusão. Que o PC Link, ele dá uma... Ele dá uma travada no... Ele dá uma engasgada, velho. No jogo, cara. O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou... Só parar... O PC Link. Mas vocês vão estar escutando a minha voz. Provavelmente vai estar uma tela preta. Então, eu vou finalizando o vídeo aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreve no canal. É... Infelizmente, o PC Link prejudicou bastante a gravação da melhoria. Tá ligado? Ó, está 15 FPS e 18. Fique suas lutas. Eu vou fazer o PC Link. É isso que eu queria mostrar para vocês. É 16, 17. Entendeu? Tá tudo no full aqui. Olha! Olha, 16. Nossa, que lixo, cara. 19... Ó, vou... Vou agora... O que eu vou fazer? Ah, Gudo, mas por que você não faz o Booster no jogo? Porque provavelmente, cara... Ó, já deu lá, só a velocidade do jogo, já tá uma bosta. Né? Eu vou entrar aqui. Aqui, ó. Talvez ele vai reiniciar o jogo, mano. Com certeza. Ó, vou clicar aqui, ó, em meu Valor Boasting, se eu não tiver morto. Essa daqui, tipo, vai ser minha... Entre essas últimas tentativas, antes de fechar o coisa. Beleza, vamos ver, ó. FPS tá em 21, 23, cancelo. Não, não quero, quero, quero. Você falou que a velocidade já deu cancelar. Não sei quem não quer. Ele já sentiu que deu, ó, 15. Ó, realmente, aqui ainda não melhorou. Uai, esse teleporte, ó, safado. Ó, tá em 16, beleza. Ó, o Booster não saiu. Agora eu vou tirar o PC Link. Vou fechar ele ali. Ó, eu vou fechar o PC Link, a tela vai ficar preta pra vocês. Ó, tô aqui pra desconectar. Ó, PC Link desconectado. Beleza. Assim que o PC Link desconectou, vocês já não tão vendo mais minha tela, é óbvio, né? Tô vendo uma tela preta. Ó, deu barulinho aqui, desconectou. Ó, 23 FPS, 25. Eu matei o... Onde dava 15, eu tô com 23, 27. Onde eu tava dando 15, já, ó. Subiu pra 29. 25. Então, realmente, galera, o PC Link, ele consome o meu Hardware e me foda, entendeu? Então, assim, reparem bem se vocês tem outros programas executados, transmitindo, né? Tire até aquela transmissão em HD. É muito bizarro, mano. Morri, fator. Ó, 26, 21. Entendeu? 29. E ainda eu tô full aqui, cara. Então, tá comprovado que realmente era o PC Link. Então, se você gostou do vídeo, galera, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Eu não vou conseguir mostrar a tela pra vocês. Ah, eu tenho uma alternativa ainda. Que é qual? É o Wiremore lá, né? Deixa eu carregar aqui. É, o celular em si, como o jogo tá sendo executado, né? Ele vai acabar caindo o jogo e eu vou me fuder. Eu vou tentar acessar pelo Wiremore aqui. Sem lembrar como que é agora. Cadê o problema? Olha o que você fez o problema. Achei. Só que tem que fazer meio rápido, cara. E eu não sei se vai dar certo. Ó. Eu não sei se vai funcionar, cara. Vou tentar colocar na tela aqui. O Armory. Não sei se vai funcionar. Ah, não sei se vai funcionar. Galera, eu acho que realmente não vai dar certo. Ah, não. Posso deixar o monitor capturando ali. Ah, não. Captura de janela. Nem sei que janela tem que capturar. Ele não vai capturar o bagulho. Esse capturador de janela aqui tá capturando a coisa. Nossa, aqui é o Nox. Eu sou loucão. Ele não tá indo, cara. Tá indo pra outra coisa aqui. Ah, que saco, velho. Ah, beleza. Esse aqui tava indo pro... Pro Black Desert. Vou minimizar o Black Desert. Cara, eu vou ter que sacrificar essa porra aqui. Beleza, eu vou sacrificar aqui então o negócio. Putz, mano. Foda aqui. Nossa. Eu já sei o que eu vou fazer. Ó, eu tô pelo... Pelo Armor. Vocês não tão vendo, é óbvio, né? E... Eu vou mostrar aqui o monitor. Aqui, eu acho que tinha o monitor. Aqui, acho que tinha o monitor. Aqui, acho que tinha o monitor. Aqui, tudo bem. Bom, enfim. Eu vou deixar na captura do monitor aqui. Fica mais fácil pra vocês. Vou deixar full screen também aqui, ó. Ó lá. Cadê? Então, só preciso dar uma olhada. Acho que é isso aí. Beleza. Olha lá, ó. A FPS tá em 28. Ó, aqui, cara. É com o Air More. Vamos ver se vai cair pra 15. O cara que tá uma bosta, né? Mas tudo bem. Fica mais fácil. Tipo, olha só. Aqui, onde ficava 16, mano, ó. Tá em 23, tá em 20, pá. Eu vou subir ali, que tem mais gente lá. Mas, cara, vocês viram que dá diferença, assim. O booster, ele mantém fixo. Isso porque tá full os gráficos. Sério, tá full. Tá mó bonitão. Os caras vão morrer. Olha, eu consegui matar a Mulher Maravilha. O FPS caiu pra 16, mano. Isso é louco, mano. Muito apelão, né, essa corridinha. Fala sério. Ó, mas a FPS caiu pra 17. É, eu acho que talvez pelo Air More, ó. 17, 16. 16, 15. Mas tá bem... Bom, como tá full, cara, eu não sei, mano. Ó, vou ficar no mesmo lugar. Vou fechar o Air More aqui. Ok, né. O Air More eu vou fechar. Beleza. Chega de Air More aqui. Tá, tá, tá. E vamos sair do... Ó, mano. Saiu. Beleza. Sai do Air More. Vai dar conexão interrompida. Eu tô no mesmo lugar aqui. Voltei pra tela do game. Vamos ver lá. 30 FPS. Ainda tá em 30. Ó, chegou um cara aqui. Tá em 29. Nossa, tô duelando aqui loucamente. Morri. Cara, ficou em 26, mano. Em 25, mano. E eu morri muito rápido. Ou seja, qualquer compartilhamento de tela que eu tenho, eu vou me fuder. Então, o FPS se mantém em 30. E se eu tiver usando outro aplicativo, e já dá ruim. Entendeu? Não sei se tem que adicionar no booster. Pra funcionar. Mas é porque se o booster só funciona em jogos. Só que daí o que acontece. O aplicativo começa a consumir, né, provavelmente. Tentando matar o filho da puta aqui. Nossa, mano, é insano, velho. Isso, na moral. Pena é que eu não consigo mais jogar de DC. Então, assim, ó. Tá em 30 FPS. Eu tô tendo a não prestar atenção no jogo lá em cima. Mas já deu pra perceber que o armor, qualquer compartilhamento... Ah, mas você nunca mais vai trazer vídeo pra gente, assim, assim, não sei o que. Cara, posso trazer os gráficos bosta. Nossa, eu tô indo que nem um puto atrás da Mulher Maravilha, mano. Nossa Senhora, velho. Virei o cara hardcore ali. E realmente, cara, o FPS ele não cai, mano. Ó, 29, 28, 30. Óbvio que vocês estão vendo uma tela preta, hein, velho. Precisa interrompida, velho, sem fim. Eu vou ficando por aqui mesmo, galera. Já deu pra provar aqui, realmente, o... O bagulho aqui do joguinho. Cara, é tão bom jogar em 30 FPS, mano. Você consegue usar as paradas, velho. Claro que também, se o cara for mais rápido que você... Você vai se fuder, né. Nossa, morri rapidão, mano. Ficou em 27, cara. Bom, era isso. Óbvio que vocês não me metem, mas qualquer programa que eu use, cara, dá problema. Então, se eu não usar nenhum programa, ele fica ali cravado em 30 FPS. Não tem root pra fazer com o GL Tools. O booster, eu vou deixar o link na descrição aí. É bem fácil, é só instalar, ele tem as publicidades dele, mas, cara... Funcionou, mano. Conseguiu jogar limpo aqui e já era. Não quis fazer o fake do GL lá, porque tem que pagar o aplicativo, APK. É por isso que tem que fazer ele sem internet, né, que o pessoal faz os vídeos aí. Eu vou terminar essa partida aqui. Pra não perder pros bots. Segui que eu não ligo, mas... Acho que perde um pouco do dinheiro. Enfim. Nossa, deu um KS nervoso, mano. Isso aí, meu filho, né. Ó, agora ele vai morrer, cara. Nossa, esses caras tão morrendo lá na base, né. Tá, vou fechar esse daqui. Curte e compartilhe esses caras no canal. Até o próximo vídeo. Foda, mano. Tchau.